Na última edição do Balanço Geral SP, que foi ao ar nesta sexta-feira, 22, Celso Zucatelli foi convocado para substituir Reinaldo Gotitino na Record, e trouxe uma triste notícia sobre uma famosa que foi encontrada morta na manhã de hoje, trata-se da influenciadora e cantora, Aline Duborel, de apenas 28 anos, que foi encontrada morta na Praia do Dentinho, em Araruama, no Rio de Janeiro. De acordo com as informações da Record, a jovem foi morta com dois tiros. No segundo bloco do BGSP, Zucatelli interrompeu o noticiário e confirmou a triste notícia de Aline. Aline era cantora e influenciadora que fez muito sucesso com músicas como É cansativa a vida do crente e vacilei potociente. Além disso, Aline divertia a internet com seus memes. De acordo com a reportagem da Record, a polícia ainda não identificou o que aconteceu antes da morte da cantora e ressaltou que Aline Duborel sofria depressão e fazia tratamento psiquiátrico. A família não se pronunciou. Você lembrava da Aline? Comente a notícia!